Antigamente Antigamente Asobiava pipi pirou na rua pra sair E de mãos dadas a escorrer calor, fogos a subir O meu coração acelerava a mil só de te ver sorrir Antigamente Antigamente O meu perfume borrifava a carta pra te conquistar Escrevia pra ti mas esperava alguém para poder levar E a resposta demorava um mês só pra me torturar Antigamente Mesmo assim era tão bom Tentação era maior Bastava ver o teu joelho E eu já ficava bem maluco Mas o tempo já mudou E o telemóvel já chegou Agora é só tarraxa, só tarraxa, só tarraxa Só me cubar Como antigamente Ei só tu e eu Como antigamente Ei Só me cubar Como antigamente Ei só tu e eu Como antigamente Ei Antigamente Era bem bom Mas hoje em dia Também Também é bom É pacífico É só gerir É só gerir Mesmo assim era tão bom Tentação era maior Bastava ver o teu joelho E eu já ficava bem maluco Mas o tempo já mudou Mas o tempo já mudou E o telemóvel já chegou Agora é só tarraxa, só tarraxa, só tarraxa É só me cubar Como antigamente Ei só tu e eu Como antigamente Ei É só me cubar Como antigamente É só tu e eu Como antigamente Ei É só me cubar Como antigamente Ei só tu e eu Como antigamente Ei É só me cubar Como antigamente É só tu e eu Como antigamente Ei É só tu e eu Como antigamente Ei Eu te e eu Eu te e eu